Olha onde a gente se conheceu, o que vocês acharam daquele maluco que chegou lá? Aquele que vai viver na casa da cachaça? Era um maluco muito maluco, com uma utopia muito grande, mas também que eu acho que deu uma explodida do mundo. Era uma outra forma de utilizar o circo pra gente, eu acho. Eu acho que isso foi uma coisa que trouxe uma característica de alguma forma pra companhia. A comunidade é um país ocupado. Como é esse negócio, Camila? Eu lembro que depois da sua oficina, você mostrou um vídeo pra gente e na época eu não tinha nem saído muito mal do Rio de Janeiro. E eu falei assim, gente, olha essas crianças, olha o trabalho que essa pessoa, esse homem louco que veio aqui e deu essa oficina pra gente. E agora eu vejo que, olha, e tá aqui e poder ver com os meus próprios olhos. Então eu chego no Rio, eu chego no meu bairro, eu chego em Madureira, eu chego, sei lá, no mundo inteiro que a gente tá viajando e eu posso contar. Poder contar o que eu vi com meus próprios olhos é tipo, é só a verdade. É só a verdade. Circo pra quê? Que negócio é esse do circo pra você? Pra mim, o circo me despertou num lugar de ser muito impressionante, de ser coisas de você poder mostrar que são possíveis coisas que a gente imagina que não são, sabe? Soubido, essa história de circo na Palestina me despertou muita curiosidade e essa é uma coisa que eu achei que eu não iria vivenciar, sabe? Isso é pra um maluco igual o Ivank. O circo eu acho que é um lugar que abre esse caminho pra gente poder sonhar, que ele mostra que os sonhos podem se tornar realidade. Pra que sirva aqui o circo? Um país ocupado, mortos, bombas, militares, muros... Pra ampliar as possibilidades de sonho também, sabe? Um pouco o que o Whisky falou, sabe? Se eu posso vencer uma barreira, um medo através do circo, sabe? Isso também me dá energia pra eu vencer essa barreira, essa fronteira da vida mesmo, sabe? De alguma questão que a sociedade me impõe, assim. Às vezes quando você tá vivendo uma realidade é muito difícil você enxergar possibilidades pra fora daquilo, né? E eu acho que o circo ele traz essa magia de mostrar que é possível fazer algo que até então você achava que era impossível. Tentar sair um pouco da caixinha da realidade que a gente vive e provar o diferente, assim, né? Pra mim é muito importante, muito lindo estar aqui na Palestina. Porque é uma possibilidade de a gente poder olhar no olho do outro, se sensibilizar, sabe? Com a história e com a realidade do outro, assim. E pra gente é muito importante esse tipo de ação, né? Esse circo social, esse circo mais político. Porque a gente surgiu de uma escola de circo social lá no Rio de Janeiro, chamada Crescer e Viver. Então poder ver esse tipo de ação mundo afora, assim, é muito lindo, é muito transformador. Dá um ar de esperança, assim. Qual foi a anécdota que mais marcou a sua vida aqui na Palestina? Eram vários momentos, acho que pra mim, mas teve um dia que foi fazer um tour no campo de refugiados. O guia, que é palestino, ele falou pra gente, falou que tinha uma menina também muito emocionada, e ele falou que eles não precisam das nossas lágrimas. E isso pra mim foi uma coisa muito impactante, porque eu tava muito mexida no dia anterior. E quando ele falou isso, eu falei, ok, não foi pra isso que eu vim aqui, não foi pra chorar, foi pra outra coisa, foi pra movimentar outra energia, uma energia de luta, de alegria. Então foi bem impactante esse momento pra mim. Aqui na Palestina é muito legal, eu e meu já vive escutindo o FestiClau. FestiClau, 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 FestiClau. FestiClau, Clau, 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 Clau.